Alô meu povo, quem está falando aqui é o Nino Pazza. Hoje eu vim fazer uma fala e agradecer. Agradecer a todos vocês que curtem Nino Pazza. Se você já curtiu minha página, muito obrigado. Se você não curtiu, curte, que eu fico muito contente, muito agradecido. Também no YouTube, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Ative o sininho, que você receberá nossos vídeos todo momento que a gente postar. Muito obrigado de coração. Vamos recordar as nossas festas que fizemos aí por todo o Paraná, Santa Catarina, enfim, por todo o Brasil. Vamos recordar. E assim que passar essa pandemia, vamos voltar. A atividade, voltar os bairros, os matinês, as festas com o nosso povo da querida terceira idade. Vamos recordar. Já dancei chote na ponte de Uruguaiana, já dancei chote na praça de Quaraim. Já dancei chote na ponte de Uruguaiana, já dancei chote na praça de Quaraim. Em livramento dancei com uma castelhana, a malvada da cigana nunca mais eu esqueci. Em livramento dancei com uma castelhana, a malvada da cigana nunca mais eu esqueci. Em Porto Alegre dancei com uma moça loira, era bonita, tinha os olhos bem azuis. Em Porto Alegre dancei com uma moça loira, era bonita, tinha os olhos bem azuis. Ai que saudade que eu tenho daquele chote, por isso sempre digo viva o Rio Grande do Sul. Lá em Pelotas, dentro da União Gaúcha, dancei um chote bem bonito pra se olhar. Lá em Pelotas, dentro da União Gaúcha, dancei um chote bem bonito pra se olhar. A pelotense se dobrava no meu braço, sempre firme no compasso, foi um chote de abafar. A pelotense se dobrava no meu braço, sempre firme no compasso, foi um chote de abafar. Em São Francisco, na minha terra querida, dancei um chote que foi muito comentado. Em São Francisco, na minha terra querida, dancei um chote que foi muito comentado. Pois a serrana era bonita e parceira, sorrindo a noite inteira me deixou apaixonado. Pois a serrana era bonita e parceira, sorrindo a noite inteira me deixou apaixonado. Ai que saudade que eu tenho da minha terra Daquele chote quase morro de agonia Ai que saudade que eu tenho da minha terra Daquele chote quase morro de agonia Só sei que vou pra dançar em Passo Fundo Dança em Lagoa Vermelha e também em Vacaria Só sei que vou pra dançar em Passo Fundo Dança em Lagoa Vermelha e também em Vacaria Alô gaúchos e gaúchas de todas as querências É Nino, Paz e Renata cantando pra vocês Meu Rio Grande amado Que eu vesti muito além Vindo povo gaúcho Como eu te quero ver Rio Grande dos Remistas E da Nação Colorada Do Grande Teixeirinha Da Querência Amada Meu Rio Grande amado Que eu deixei muito além Lindo povo gaúcho Lindo povo gaúcho Como eu te quero ver Rio Grande das tradições Do lenço, bomba, cheia e bota Do gaúcho, vaetaca Do fundo do fundo da grota É isso aí, companheira É isso aí, companheira Isso é Rio Grande, companheira Meu Rio Grande amado Meu Rio Grande amado Que eu vesti muito além Lindo povo gaúcho Lindo povo gaúcho Como eu te quero ver Rio Grande de José Mendes De poetas, de valores Do velho Gilbo de Freitas O rei dos provadores Meu Rio Grande amado Que eu vesti muito além Lindo povo gaúcho Como eu te quero ver Rio Grande do churrasco Do mar de amargo Sem luxo Do Adelar Bergussi Vida de gaúcho É o Rio Grande amado Que eu vesti muito além Lindo povo gaúcho Como eu te quero ver Rio Grande dos pandangos Do chote o valerão Das loiras e morenas Que alegram meu coração Que alegria É o Rio Grande amado De � volontade Legenda por Sônia Ruberti